O que é que a gente consertar? Ô gurizada, eu vou falar meio baixo aqui, ó. O daí a gente vai falar pra vocês o que a gente vai fazer. As gurias tão dormindo e a gente vai tirar o cano da moto e acordar elas. Com a moto, só o cano. Aí, ô gurizada, ó, tiramos o CB aqui pra fora. Tô gravando o celular mesmo, não trouxe minha câmera. A gente vai arrancar o cano agora e depois a gente vai acordar as gurias ali, que tão dormindo ali dentro. E aí As minas ficaram putas! Foi engraçado aí, foi engraçado. Aí, gurizada, desculpa a iluminação aí, mas é que a gente sofreu pra caralho pra acordar elas, tá? Olha aí, eu tô até tremendo de adrenalina, ó. Aqui, ó. Faz um certinho aí, ó. Ai, caralho, tô tremendo. Ai, caralho, velho. Aí, gurizada, deixa o like aí, né, porra? Se inscreve no canal. Tamo junto! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto